Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 5 de novembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Nos vídeos anteriores nós fizemos uma prática com certificado digital, certificado autoassinado, depois certificado utilizando a autoridade certificadora. Agora vamos comentar um pouco aqui como funciona o PKI, que é a infraestrutura de chave pública, que é a public key infrastructure. Como funciona o PKI? O PKI é o seguinte, nós podemos ter uma hierarquia de autoridades certificadoras, uma pode assinar o certificado da outra, mas para isso nós vamos ver aqui de uma maneira mais rápida, mais prática. Vou acessar aqui o meu site, criptografia.gradenet.com.br. Vejo que eu tenho um cadeado aqui no Firefox, que ele diz que a minha conexão é segura, e diz que é homologado por Let's Encrypt. Let's Encrypt é um site que eu utilizo, ele fornece ali SSL gratuito para sites, mas em geral aí a certificação digital não é gratuita, né? Geralmente ou é governo aí que fornece certificado digital, ou são empresas aí que acabam cobrando alguma taxa aí por algum certificado digital. E aqui eu posso verificar esse certificado, clico aqui em ver certificado, tenho três certificados na verdade, tenho o certificado do meu site, tenho o certificado da Let's Encrypt e tenho o certificado da Digital Signature Trust. São três certificados aqui, aqui está a cadeia de certificados para validar ali o meu site como confiável. Aqui eu tenho os detalhes, obviamente aqui na versão 3, porque o meu site tem duas entradas, né? Então, quem quer utilizar mais de um domínio no mesmo certificado digital, o meu aqui tem dois domínios com e sem www, tem que utilizar já a versão 3 do certificado. É comum aí já aplicar a versão 3, tem mais detalhes aí dentro desse certificado. Fazer o download aqui do certificado, vamos salvar ele como site.pm, ficar fácil de trabalhar. Fazer o download do certificado da autoridade que assinou o certificado do meu site, vamos chamá-lo aqui de let's.pm, e aqui vamos fazer o download da Digital Signature, que vamos salvar ele aqui também, o certificado, como digital.p.beleza. Então, já tenho meus três certificados já estão salvos, e eu posso trabalhar com eles aqui para a gente ter uma ideia como funciona essa infraestrutura. Vamos aumentar essa tela aqui, fica mais fácil de verificar. Está aqui os três arquivos. Então, vamos verificar uma informação básica, não vou ver todo o certificado, vamos ver aqui, opensslx509, arquivo de entrada é o meu site, certificado do meu site, vamos ver quem que é o dono, e quem que assinou o certificado. Vamos fazer de novo aqui, menos no out, daí aparece certinho, o dono aqui é o subject, o sujeito, é o meu site, e quem assinou foi o let's Encrypt. Beleza, está aí tudo bem. Vamos ver do let's, quem que é dono e quem que assinou, o let's.pm, quem assinou o let's Encrypt foi, quem é o dono é o let's Encrypt, e quem assinou foi a Digital Signature Trust. Então, vamos lá ver o outro também, digital.pm, quem é dono é o Digital Signature Trust, quem assinou foram eles mesmos, ou seja, é um certificado auto-assinado. Agora aqui vem uma coisa curiosa, se eu colocar, ah não, calma aí, como que eu sei que eu posso verificar essas assinaturas, como que eu posso verificar se essa cadeia está correta, né. Então vamos lá, Open SSL, Verify, menos CA File, eu posso verificar o let's como minha autoridade certificadora, junto com o certificado do meu site. dou um Enter, aqui ele me dá um OK, mas por que ele deu um OK? Ele está dizendo assim, a chave pública da let's Encrypt, verificando a assinatura que foi colocada no meu arquivo .pm, no meu site, no certificado do meu site, bateu, está OK. não apenas isso, mas também bateu o tempo para expirar, né, esses certificados. Então aqui, o meu certificado expira em 24 de janeiro de 2021, e da let's Encrypt em 13 de março de 2021, os dois não expiraram. Da Digital Signal Trust, aqui está para expirar em setembro de 2021, então está bem lá na frente ainda. Nenhum dos três expirou ainda, então essa verificação é feita aqui também, neste comando. Vamos verificar aqui também, como que está o CA File, da Digital, que é o raiz, né, a autoridade certificadora raiz, com a let's Encrypt, OK, bateu. Então quer dizer que, a cadeia está completa. Eu posso verificar ainda a Digital com eles mesmos, porque eles são certificados autoassinados, então, obviamente vai bater ali, porque foi eles mesmos que forneceram um certificado autoassinado. Uma coisa interessante, se eu colocar aqui, o certificado raiz junto com o certificado meu site, não vai bater. Por quê? Porque ele, a Digital Signature Trust, desconhece que tem um certificado para o meu site. Até porque quem assinou o certificado meu site, foi um de nível mais baixo, né, um de nível mais baixo que o do raiz. Então ele acaba não tendo necessidade de verificar os outros, os demais ali que, os demais certificados que estão abaixo dele. OK. Pessoal, aqui era só mais uma visualização mais prática de como que a gente pode verificar um certificado digital está assinado ou não. Uma coisa interessante também que eu vou observar aqui, que esse digital.pm, ele já está presente nos nossos navegadores aí. Essa é uma coisa interessante, é importante. Geralmente as pessoas mantêm mantém um navegador atualizado aí, dependendo aí com uma versão estável, né. Mas nesse caso aqui é interessante manter um navegador atualizado na última versão, ou pelo menos manter atualizada a lista de certificados, né. A lista de... Todas as listas de certificados. Até porque, por exemplo, nós temos aqui, vou mostrar aqui um exemplo. Até como nós temos, como por exemplo aqui, uma CRL. Então, CRL é uma lista de revogação de certificados. Por exemplo, tendo essa URL que dá acesso a uma CRL, o meu navegador sabe, ele pode fazer download da CRL e verificar ali se algum certificado não foi revogado e pode ser removido da lista de certificados. E essa lista fica aqui, ó. Vamos procurar aqui em preferências. Editar preferências. E eu coloco aqui certificado na busca do meu navegador. Vamos ver os certificados. Eu tenho os meus certificados, está uma lista em branco, certificados de outras pessoas. Aqui eu tinha instalado o ICP Brasil para verificar. Tenho os servidores que eu também confia, né? E aqui eu tenho autoridades certificadoras. Essa lista aqui, ela já vem de download no meu navegador. Ou ela pode ser atualizada ou ter algum certificado revogado. O meu navegador pode fazer esse trabalho. Vejam que a Digital... Cadê aqui? A Digital Signature Trust. Ela já estava... Ela já estava instalada, já veio na instalação do próprio Firefox. Ok? Então, o navegador de vocês aí também possivelmente tem essa mesma lista aí. Basta vocês verificarem. E de acordo com essa lista aí é possível vocês fazerem download da cadeia de certificados e verificar se aquele site que vocês estão acessando está fornecendo um certificado digital válido. Ok? Pessoal, basicamente é isso. Acho que nos próximos vídeos aí a gente começa a trabalhar com o protocolo SSL TLS. Obrigado pela atenção. Até lá. Até lá. Tchau.